Lá na roça Aquela gente tão humilde e modesta Suas casinhas cobertinhas de capim Mas mesmo assim leva a vida toda em festa Quando a gente vai à casa de um caboclo Sem fazer conto, nos recebe com carinho Como é bonito cantar da passarada E as galinhadas cada uma em seu ninho Todas as coisas são bonitas lá na roça Até a choça que se faz para caçar Quando a trola e as bolinhas estão cevadas Uma caçada dá pra gente admirar Como é linda a flor amarela do Ipê Que a gente vê colorido as redes matas Detalhezinho, o som se esconde no poente E novamente vem a lua cor de prata De manhãzinho, o campo verde colorido E os gronitos dos bolinhos no chiqueiro Sai o caboclo com o seu chapéu de palha Como trabalha, como é bom ser brasileiro Não falta nada Não falta nada nas pequenas caseras Todos reveram, façam sua oração Pedindo a Deus na hora da Temaria Para a família não faltar o santo pão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.